o projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia os celebramos são liberato de louro liberato nasceu na pequena louro piceno província de macerata na itália pertencia a nobre família brum forte senhores de muitas terras e muito poder mas o jovem liberato ouvindo o chamado de deus e por sua grande devoção à virgem maria abandonou toda a riqueza e conforto para seguir a vida religiosa renunciou as terras e o título de senhor de louro piceno que havia herdado de seu tio em favor de seu irmão Gualtério e foi viver no convento de rocabruna em urbino ordenado sacerdote e desejando consagrar sua vida a penitência e as orações contemplativas se retirou ao pequeno e ermo convento de sofiano não distante do castelo de brum forte ali vestiu o hábito da ordem dos frades menores de são francisco onde sua vida de virtudes lhe valeu a fama de santidade em florzinhas de são francisco encontramos o seguinte relato sobre ele no convento de sofiano o frade liberato de louro piceno vivia em plena comunhão com deus ele possuía um elevado dom de contemplação e durante as orações chegava a se elevar do chão por onde andava os pássaros o acompanhavam pousando nos seus braços cabeça e ombros cantando alegremente amigo da solidão raramente falava mas quando perguntado demonstrava a sabedoria dos anjos vivia alegre entregue ao trabalho penitência e a oração contemplativa os demais irmãos dedicavam grande consideração quando atingiu a idade de 45 anos sua virtuosa vida chegou ao fim ele caiu gravemente enfermo ficando entre a vida e a morte não conseguia beber nada por outro lado se recusava a receber tratamento com medicina terrível confiando somente no médico celestial jesus cristo e na sua abençoada mãe ela milagrosamente o visitou e consolou quando estava em oração se preparando para a morte acompanhada de três santas vítimas e com uma grande multidão de anjos se aproximou de sua cama ao vê-la ele experimentou grande consolo e alegria de alma e de corpo e lhe suplicou em nome de jesus que o levasse para a vida eterna se tivesse este merecimento chamando por seu nome a virgem maria respondeu não temas filho que tua oração foi ouvida e eu vim para te confortar antes de tua partida desta vida assim freio liberato ingressou na vida eterna numa data incerta do século 13 no século 15 o culto a liberto de louro era tão vigoroso que as terras dos brunfortes recebeu autorização para se chamar são liberato inclusive no convento construído por ocasião da sua morte ao lado do antigo de sofiano e construíram também uma igreja para conservar as suas relíquias atualmente santuário de são liberato porém só no século 19 após um complicado e atrapalhado processo de canonização é que seu culto foi reconhecido pelo papa pio nono que lhe deu a autorização canônica é chamado de santo a festa de são liberato de louro foi mantida na data tradicional de 6 de setembro quando suas relíquias foram somente transferidas para o altar altar maior do alto santuário de são liberato na sua terra natal são liberato de louro rogai por nós é o projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia o santo do dia é o santo do dia o santo do dia é o santo do dia com a festa